Hoje é 24, 24.03 de 2021, cuida, aqui é a pecinha nova, a lagoa nozinho de luxo, solta a melodia aí, meu filho. Fico aqui enchendo essa pele, aqui é chuva, tempo nublado, de vezes quando cai água, caboclo não para não, caboclo de luxo, cuida. Solta a cantoria aí, meu filho. Eita, caboclo topado, cuida, menino. Cuida, só um alôzinho aí, eu estou aqui enchendo essa pele. Solta o último aí, meu filho. Solta aquele benedito aí, cuida. E aí E aí